As tetas são balofas almofadas recheadas de esterco e de patranhas Da boca fogem bichas torturadas pelo próprio veneno das entranhas As pernas são varizes sustentadas pela putrefação das mastas banhas Os olhos, suas ratas esfomeadas e as mãos peludas, tal como as aranhas Nasce do estrum e vive para o estrum A língua peçonhenta larga fel e é uma corda que ela própria puxa Sai-lhe da boca puxa e azedume Tem pústulas espalhadas pela pele e é filha de si própria É uma bruxa A língua peçonhenta larga fel e é uma bruxa A língua peçonhenta larga fel e é uma bruxa